Vixe nossa, minha gente! E Tommy, olha só onde nós estamos! Olha a Lequinha! Você chegou, né? Porque eu já conheci. Você já conhece, né? Eu vou conhecer hoje, minha gente. Vambora! Bom dia, Léo! Tudo bom? Acorda, meu filho! Tarde, como você tá, fazendeiro? O que você tá fazendo aqui? Gostou? Acordei com um beijinho! Não é um sonho, Léo, pode acordar! Ai, tira a cena alta aqui! Léo, acorda! Essa é a minha surpresa pra você, você gostou? Que relação? Agora? 9h30! Tira 20h de tarde! Ih, mas eu decidi que ia te fazer uma surpresa de manhã, te acordando com um beijinho no rosto, e você não sabe o que eu preparei! Que susto, velho! Como você tá? Tudo certo? Uhum! Tudo bem? Uhum! Bão demais? Uhum! E eu vim toda trajada ainda, combinando com esse seu novo estilo! Música 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 Tá indo embora o cavalo? O cavalo, o chapéu, parece que eu tô me dando muito bem nesse meio não, viu? Nath, seja bem-vinda à fazenda. Ai, para, né? É muito chique esse lugar. Muito massa, né? Gostei. Gostou? Gostei. Eu quero ver cada lugarzinho assim. Eu vou te mostrar cada lugarzinho pra você. Eu só vi aquela parte lá, ó. Então a gente lavou os cavalos. De resto, não vi mais nada. Nath. Ah. Eu vou mostrar pra você como que sela um cavalo. Vou mostrar pra você como que galopa de verdade. Aham. Não, isso aí eu já manjo, Léo. Manja mesmo? Ô, louco, para com isso. É, manja mesmo, é verdade. Rapaziada, hoje é o seguinte. Mais um videozão pra vocês aqui no canal do Lada Hornet. Eu trouxe a minha ex-namorada pra conhecer a fazenda. Nath, você vai ver que aqui o bagulho é louco. É. Porque o rei do gado, ele é um vagabundo. Me deixou, mano, pintando cerca. Se desdramado. Eu nunca mais... Olha, de verdade. Se ele estivesse aqui na sua frente agora, o que você falaria pra ele? Ele ia falar que se eu fosse rei do gado, eu ia mandar ele pintar a casa do caseiro inteira. Porque ele é um lixo. 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 Ah, entendo. Porra. Caraca. Não, é. Tô falando que a casa do caseiro tá um lixo, porque o coronado deixou tudo bagunçado lá. E tá um lixo aquela casa. Aproveita aí, viu, Léo? Porque é só o último tempo. Você tá ligado, Renato? Tá ligado, mano. Você vai estar lá na casa de cima. Nunca será. Nunca vai ser. Nunca. Nunca. Lixo. 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 É, eu não vi que ele tava ali, não, Léo. Aí complicou, né? Mano, essa fazenda tá dando o que falar, porque é uma guerra. Os amigos tão virando inimigo, é isso? Isso aqui, tipo assim... Quem é da parte do caseiro, que é a parte mais humilde, né, da sede? Que é a sua. É a minha parte. Tem que pintar a cerca, tem que ajudar. Lagar cavalo. Tem que lavar cavalo, tem que ajudar nas obrigações do dia. É um pouco mais complicado, né, Nath? Isso aqui é uma fazenda de verdade. E quem fica na sede faz o quê? Quem fica na sede não faz nada, por exemplo. Só sentado, ó, Jota. Só fica andando, pra lá e pra cá. Tô trabalhando, ó. Mete o pé daqui, vai. Some. Seu patrão já foi. Dá licença. Rapaziada. Então, basicamente, é isso, a fazenda. Quem tá na sede não é o Tireme. Sofia, ó, fala uma coisa pra você, viu? Já foi maiorzinho comigo, hein? Por quê? A gente já dormiu junto. A gente já ficou um tempo, um tempo junto. O que foi que eu disse que tá acontecendo? Ah, ele me colocou uma casa caseira lá. Tá ótimo. Mas tá bom. Nath, hoje eu vou te empre... É que eu fico nervoso. É, perto de mim que você fica assim, né? Nervosinho. Tá, dá uma mão pra mim. Ó, é o seguinte. Hoje eu vou mostrar pra você a fazenda. Aqui é a sede. Tá vendo? É bem bonita a casa. É, não é nada comparado. É, tá vendo que é na Astéria que é o... Andando com o cavalo aqui? Eu chamei minha ex aqui, a Nath. Todo mundo conhece a Nath. Pra conhecer a fazenda, certo? Chamei a Nath. Ai, meu... Tomei logo uma bondada. Ela assustou com o... Com o esquilo que passou ali, ó. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Tá delice. Amaziada, eu trouxe a Nath aqui que tá na fazenda. Bora. O cavalo tá na vendinha. É muito aleatório. Você vai comprar o que aí, fi? Sim. Tá vendo? Esse aqui é a fazenda. Vai. Não! Tá comendo aí os doces da Nath. Nossa senhora. Derrubou tudo no chão. Não, não, não. Eu queria comer os doces. Ô, Dany, dá um jeito aqui. O cavalo queria pegar os doces. Eu ia tentar pegar isso aqui. Por isso que eu ia comer. Ih, tá caro, hein? Vai, cavalo. Vai, 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 Xispa. Léo, de novo. Léo. Opa. O que você tá querendo aqui? Gente do céu. Arrumei aqui a vendinha da Dany. Caiu uns produtos no chão. Já coloquei o cavalo lá pra cima. Olha lá, eles lá, ó. Porque esses cavalo tava querendo comer e então deixei no piquete. Nath, é o seguinte. Vamos falar pela galera aqui, ó. Muta aqui na... Na dó de rã do pai. Pera aí, é alta demais, velho. Vem. Ô, boiadeira. Hum, fala aí pra mim. Como a senhora está? Estou bem, tu? Muito bem também. Muito bem, muchacha. Muito bem. Seguinte. A Nath veio aqui hoje porque eu queria mostrar a fazenda pra ela, certo? E ela me fez uma surpresa, mano. Gostei demais, Nath. Juro? Foi legal, né? Juro, juro. Eu falei pra ela vir de tarde. E ela me acordou bem de manhãzinha fazendo essa surpresa aí. Olha aí. Bom dia, Leu! Tudo bom? Acorda, meu filho. Tarde, como você tá, fazendeiro? O que você tá fazendo aqui? Gostou? Acordei com um beijinho. Não é um sonho, Leu. Pode acordar. É um sonho. É um sonho. É um sonho mesmo. Ai, tira a cena alta aqui. Leu, acorda. Essa é a minha surpresa pra você. Você gostou? O que é o sonho? Bom, agora, nove e meia. A gente não vem de tarde. Ih, mas eu decidi que ia te fazer uma surpresa de manhã. Te acordando com um beijinho no rosto. E você não sabe o que eu preparei. Que susto, velho. Como você tá? Tudo certo? Uhum. Tudo bem? Uhum. Bão demais? Uhum. E eu vim toda trajada ainda, combinando com esse seu novo estilo. É, você viu. Eu tava pintando. Tava? Eu vou só pintar agora. Você não sabe o que eu preparei pra você ali? Pão. Mortadela. Leite com tolho. Ah, tá vendo só? É só o seguinte, eu vou fazer ele levantar da cama cedinho. A sua mesa de café da manhã, meus amigos. Mentira, essa é pra mim? Essa é pra você. Nossa, não tem tanta coisa. Eu fiquei sabendo que tava faltando mortadela aqui. Nossa, não teve um dia de mortadela aqui. Você jura? Juro. Mas lá tem outro tipo de mortadela que eu comprei pra você, ó. Ela já me surpreendeu fazendo a surpresa pra mim e fez um café da manhã. Me acordou cedo. Nossa, eu tava quebrada, hein, Nath? Não, imagino. Sem mortadela ainda. Eu nunca namorei você. O que você comeu sem mortadela? Um pão? Ela me trouxe um pãozinho com mortadela muito bom. E aí ela fez essa surpresa pra mim e me acordou com um beijinho mal gostoso e fez um pãozinho. Chegou de manhã, já coloquei a bicha pra trabalhar. Gostou? Não, olha o jeito que eu já tô lá, ó. Mano, já tô todo molhado porque a gente tava lavando os cavalos. Gostou de lavar o cavalo? Foi legal. É que você tá me mostrando várias experiências dessa vida agro, né? Eu nunca tinha montado em cavalo, nunca tinha lavado um cavalo e lavei logo seis. Seis hoje. Seis cavalos. Apaziada, esse vídeo vai sair pra vocês ainda. Eu vou postar a Nath lavando o cavalo. Mas agora é a hora de você conhecer a fazenda. Você já entendeu como funciona um pouquinho aqui, né? A parte de baixo é uma parte rústica, a parte de cima é a parte gourmet, a parte dos ricos, dos patrões. Isso, do rei do gado, tudo mais. Bora lá? Vamos. Então, Nath, aqui é a sede. Você não passou nem uma noite por aqui em cima? Eu passei uma noite. Uma noite? Uma noite, porque o Thiago, ele me deixou ficar uma noite no quarto dele. Ah, mas então dos outros dias você... Dorme lá embaixo. Ah, entendi. Naquela belichinha que você viu. Só se junta pra almoçar, pra jantar. É. Entendi. Tipo assim... Pô, mas aqui já é chique, né? A piscina não, hein? Aqui é chique, né? Olha o tamanho dessa piscina, Nath. Quantas vezes você entra nessa piscina? Hã? Quantas vezes? Eu entrei o primeiro dia que foi às três horas da manhã e só. Porque tá fazendo um puta frio em Londrina, né? É, e eu só entrei três horas da manhã. Eu não entrei pra me divertir ainda. Tipo assim, ah, faz um calorzão, vamos ficar na piscina. Mas nem vai fazer essa temporada, não. Não, nossa, tá muito frio. E aí eu entrei nesse lago aqui também. Esse lago tá cheio de peixe. Cheio, cheio, cheio. Sério? É, os peixes grandes ficam aqui em cima, que a gente colocou. Na verdade, o Renato colocou uns tamanhinhos assim, mas ele falou que é grande. Aí, ó, a parte da sede é isso. Tem o parquinho. A Dani fez um galinheiro lá atrás, que tem um galo. Tem um galo só? Uhum. Aham. Tá gostando? Gostei. Nossa, aqui é muito grande, né? É grande. Aqui tem vários que... Não parece ser muito grande assim nos vídeos, mas pessoalmente... É grande, né? É enorme. Você sabe o que é a quê? A quê não. Olha o quê? Não. A quê? Sabe o que é a quê? O que é isso? O quê? O quê é o quê? O quê? Tudo isso aqui é o quê, ó. Um monte de ao quê. Quantos mais quê, mais terra. Tipo, tudo isso aqui é nosso quê, ó. É tudo fazenda. Tá vendo aquelas... Aquela lá em cima ali, ó. É nossa terra também. É terra, não ao quê. Ao quê? Mas tá falando de um modo difícil, velho. É porque vários ao quê... Vários ao quê é um monte de terra. Eu só não sei quantos ao quê é quantas terras, mas eu sei que é muitos quê. Aqui é a parte de cima da fazenda. Eu coloquei uma máquina de ursinho. Cadê então? É que eu tirava a extensão daí, mas ela fica toda bonitona ligada. Legal, né? Tem que ligar ela de novo. Tô curtindo. Gostou? Renan colocou uma mesa de sinuca aqui. E a gente normalmente joga com o bolão do Zé Ruelo aqui. Tamanho da cabeça do Jôto. Não, mas eu curti. Gostou? Aqui é a parte que a gente fica mais de noite. É, mais resenha. Todo mundo janta aqui, joga uma sinuca, joga pôquer. Que chique. Legal, né? Muito. Aqui é a parte da cozinha. Quer ver o quarto do Renato? É. Você viu o meu, né? Ô, mano, olha isso. Você vê se tem diferença, né? Não, olha isso, Nath. Abre isso. Olha a diferença dele. É um quarto só, tá? Olha o quarto dele. Olha o quarto dele. Tá vendo? Esse aqui é pra quem? Correr do gado? É, Léo. Mentira que o meu cavalo tá aqui. Ah, achei. Alguém tá escondendo o meu cavalo aqui. Mano, alguém tá gravando um vídeo de escondendo o cavalo. Tenho certeza. O cavalo, mas ele tava lá embaixo agora? Tava, né? Acabou de lavar ele. Que isso? Eu achei. Aqui as coisas eu vi da aleatória, né? Tá vendo? Quando eu tô gravando o vídeo, mostra na sede pra Nath. A fazenda. Vai, vai, tipo, 10 minutos que a gente deixa o cavalo lá. Ninho, que isso? Léo, vamos ver, Léo. Hã? Olha o banheiro. Olha o banheiro dele. É o tamanho do seu quarto. É o tamanho do meu quarto. Olha o banheiro dele e olha. Ele tem um clutch, Nath. Léo, sinceramente. Tipo... É bem diferente. É bem diferente. Ele tem ar-condicionado, colocou no 30 já, ó, pra ficar bem quentinho. Tá legal. O que que é isso? Não sei também. Ah, o outro quarto. Ah, ele deixa trancado pra ninguém entrar no quarto dele. Aqui é de quem escolheu pra ficar. Isso. Aqui é o quarto, então, do Jota, do Bruno, do Tiago e do Gui. Todo mundo tá aqui, ó. Entendeu? Então tem muita diferença. E olha o... Mano, eles... Tipo assim, eles dormem numa beliche. Beleza. Mas eles têm ar-condicionado pra ficar quentinho ou geladinho. O quarto é bem maior. Tipo, de esponção até bem maior. Bonito, né? Muito. E olha o banheiro, Cris. Você toma banho? Tem até box. O nosso... Tem que fazer um... Tem que fazer um de madeira. Nossa, Léo. Legal, né? E como que faz aí pra você ficar nesse quarto? Como que eu faço? É. Como assim? Ué, pra você conseguir ficar num quarto assim. Ah, só na próxima temporada agora. Ah, não é pra isso. Juro. Nossa, mas... Deu lá aqui mesmo, né? Uhum. A gente já namorou, né? Sou vaziente assim. Só pra tirar o barco. Caso ela queira, né? Nossa. Nossa, o boiadeiro tá pra frente. Eu falei, eu pensei. Tá bem vergonha. Eu falei, eu pensei. Mas isso aqui, ó. O quarto dos meninos? Nossa, ela é muito diferente. Diferente, né? Comparações de casa do rei do gado e do caseiro. Piscina do rei do gado. Estacionamento do rei do gado. E essa aqui é a casa do caseiro. Esse aqui é o carro do rei do gado. Esse aqui é o carro do caseiro. Sala do rei do gado. E isso tudo é a sala. É tudo misturado do caseiro aqui, né? É, tudo junto. Esse aqui é o quarto do rei do gado. Esse aqui é o quarto do caseiro. Motos do rei do gado. Mano, pelo amor de Deus. Foi isso. Essa daqui é a moto do caseiro. Vista do rei do gado. Essa aqui é a vista do caseiro. Ai, que aliquinha. É, Nath? Você percebeu a diferença entre as casas? Léo, são detalhes bobos, né? Mínimos. Mínimos? Quase que nem dá pra perceber a diferença. Você não percebeu, não? Ó, praticamente a gente tá na parte nobre da casa e na parte baixa renda da casa. Você percebeu? Só pra você, Léo, que a gente tá mostrando as diferenças assim, de casa, dormitório. Mas e o trampo, né? E o trampo. E o trampo. Ali ninguém faz nada, e aqui todo mundo faz tudo. Você entendeu? Entendi, porque ó, eu vim aqui também já comecei a fazer. É, entendi. É isso mesmo. Dá pra tocar? Carga, eu sei. Vamos ver se tem uma boiadeira. Vamos ver se a boiadeira é a boiadeira mesmo. Vamos ver. Tem que assoprar? Tem que fazer assim, ó. Aí. Mais ou menos assim. Tá vendo? Vai, vai, vai. Vamos ver, vai, vai. Você é um elefante, Zé? Você é um elefante, Zé? Vai até então, seu bichão mesmo. Ó, eu vou tentar. Fazer que eu toco. Vai. Ah, mas aí eu tô prendendo agora também, né? Vai. Ô, minha filha, você quer que eu mostre minha especialidade de cowboy aqui? Sim, vai. Véi, quem te ensinou? Viu? Viu? Bora! Nossa, toca aqui. Nossa, vai mais uma vez agora. Estragou. É, Léo, a primeira foi mió. Eu achei a primeira miózinha. Não, mas eu entendi. Deixa eu fazer mais um, vai. Você entendeu? Entendi. Vai, quero ver. Ah, agora foi, Nath. Vai, eu não aprendi. Vai. Não, agora foi, agora foi. Ah, nós é idiota. Eu acho que é... Eu acho que não tem problema na cabeça. Acho que por isso aí deu bom muito tempo, né? Não é tonto? É, nós não funciona muito bem, não, da cabeça. Não, nós é idiota. Eu vi o negócio que você postou ontem no seu Instagram. No bar você é bonitinho, tem que ser engraçadinho. É, véi. Eu tenho a síndrome da palha sadinha. Eu vi isso aí que você postou. Eu não consigo só ser bonita. Eu tenho que lançar uma piadoca. É parte de mim, já. Minha besta. Ai, ai. Nath, você vai perceber que a gente tá bem igualzinho? Percebe que a gente tá combinandinho, né? Bem igualzinho? Tipo, você tá com a mesma blusa que eu e a gente nem combinou. Nem combinou. Ó. E a gente nem combinou pra falar que nem combinou. Falta só o seu chapéu preto, né? Eu tenho um chapéu preto, depois vamos pegar? Vamos. Tá, vou terminar de mostrar aqui pra você. E aí, a gente pega. Nath, basicamente isso aqui é um pesqueiro, ó. Tá vendo? Vou ver. É, é isso. É, eu percebi mesmo. Porque eu conheço aqueles banquinhos de pés que pagam ali. Ali? Qual seria o banquinho que pagam aqueles banquinhos ali, né? Sinceramente. Quer jogar uma varinha? Não. Sabe jogar isso aqui? Ó, ah não, aí, aí. Não, clica aqui lá. Não, vira de costa. Não, aí, você tá redugado. Ah. Aí, não, aí, ó, Nath. Deixa eu ver. Quando você querer, olha. Não, não é que eu fiquei. Não, Nath, juro. Um pitel. Gatinho, né? Não. Você achou que esse estilo combinou comigo, Léo? Não, combinou. Eu acho que é pra você, Nath. Esse estilo, olha. Perdi até o que eu ia falar ali. Eu também achei que você combinou com esse estilo, assim. Fiquei bonito? Fiquei bonitão. Fiquei bonitão? Gatinho. Tipo? Tipo peitoral à vista, assim. Léo, você quer dar, você fala. Agora me explica por que tem um jet ski ali. Isso. Olha, perdi até um rumo a menina, ó, viu? Vai pisar na vara do Renan. Lá ele. Lá ele. Ei, por que tem um jet ski ali? Então, foi por isso que o Redugado, ele me fez pintar a cerca. Porque eu coloquei o jet ski na água e eu fiz... Entendeu? Ah, foi com motivo, então. Foi, foi, foi. Realmente. Mas é muito grande aqui. Muito. Nossa. Quer jogar isso aqui? Sabe jogar? Claro que eu sei. Duvido. É do outro lado, tá? Vira. Aqui, ó. Aqui. Estava te testando, só. Eu vou ensinar você. Coloca o dedo aqui. Agora eu vou... Não, o outro dedo. Igual vai atirar. Isso, menina. Estou ensinando a Nath. Não vai ficar. Aqui. Você vai apertar e segurar a linha, porque esse aqui vai cair. Isso, segura aí, ó. Tá vendo? Ah, tá. Beleza? Segurou? Aí agora, com essa mão... Com a outra... Pera aí, deixa eu ver. Pera aí, que eu tô explicando tudo errado. Quem tá tonto sou eu. Isso, Nath. Isso. Desse jeito. Entendeu? Agora isso, você solta. Segura. Coisa. Isso, menina. Agora, pra você jogar, é simples. Eu tenho que apertar o botão e lançar, né? E lançar. Não, não. Você aperta. E lança. Ó, apertou e segurou. Agora é só soltar o dedo. Entendeu? Uhum. Então vai. Segura o dedo aí. Vamos ver. E solta o dedo. Solta o dedo. Aê! Entendeu? Caraca, velho! Aí agora você puxa um pouquinho. Isso. Aí agora você espera o peixe puxar e puxa. Mas como não tem peixe, eu vou ficar aqui até... Não sei quando, né? Porque vamos já puxar? Você entendeu como pesca? Entendi. Não, eu gostei de... Coloca esse dedo sempre pra cá. Aí você tem mais o... Isso. Gostei de pescar com isso. Gostou? Diferenciada. Você nunca tinha pegado na vara dessa? Não, só em outras. Como assim em outras? Em outra vara, de pesca e pague. Ah, tá. Solta essa vara aqui, menina. Você tá vindo. Ó. Gostou do lago? Quando tiver peixe aqui, eu te trago pra pescar, tá bom? Obrigado. Fechou. Vamos subir? Vamos. Ó, pra parte de baixo ali do lago tem uma cerca. E cercas e... E tudo que você vê em volta é nosso. É da fazenda. Vai ser... Tipo assim, é terras e... Dá pra deixar o boi, dá pra plantar... Deixar o prato. Soja. Tipo, de verdade mesmo. Dá pra ter isso, entendeu? É uma coisa muito louca porque... É possível, né? É possível. Tipo, tudo isso aqui é... Nossa, dá pra plantar. O Renan que vai plantar, aliás. E... Eu acho que é muito massa, gente, trazer a Nath aqui na fazenda porque eu conheci a Nath quando ela tinha 14 anos de idade. E a Nath me conheceu quando eu tinha 16 pra 17, né Nath? 17 pra 18. É, 17 pra 18. Então, eu acho que nunca passou na nossa cabeça uma coisa dessa, né? Não, é diferente, mas é legal, né? É diferente. Depois que a gente terminou, a gente torce muito um pelo outro. Tem muito carinho pelo outro. É mesmo, né? Então, quando conquista uma coisa, é legal mostrar, né? Mas quando tem muito carinho... Léo, você quer voltar, você fala, Léo? A gente tem muito carinho pelo outro. Tipo, de verdade, eu quero mais que a Nath cresça na vida e realizo todos os sonhos delas. E tipo, igual eu. É, eu também. Quando eu realizo um sonho meu, eu sou louco pra contar pra Nath. Porque... Tipo, sabe quando a gente era bem pequenininho e sonhava com as coisas? E aí... Hoje em dia tá realizando, né? Tá realizando. Ai, Cariquinha. Obrigado, Nath, por ter vindo. Ah, imagina. Obrigada por ter vindo. De verdade. Pô, mas, nossa, parabéns, Léo. Legal, né? Legal demais. E aí, ali pra cima tem uns cavalos, tem uns boi, tá bom? Mas eu acho que você já conheceu a fazenda inteira. Eu fiz um cardio hoje. Você fez um cardio? Nossa, você tá doido. Você gostou? Gostei. Ó, aqui dá pra pescar, aqui dá pra jogar bola, lá embaixo dá pra pescar. Quando a gente tiver nossos filhos, aí eles ficam brincando ali no parquinho. Vai lá no parquinho, vem cá. Pula aqui. Vem. Tá porra, Nath. É que eu tô malhando. Eu percebi. Você não quer segurar a câmera não pra meter duas mãos? Eu tô malhando, Léo, foi mal. Nossa, Nath, que pernão. Ai, meu Deus, Nath, que botão. Nath do céu. Tá, vamos dar outra voltinha aqui pra me continuar segurando. Léo, você tá dando uma desculpinha, eu tô sentindo. Tá bom, vamos lá no balanço. Nath do céu. Malhando todo dia, que caos. Sinta aqui, aqui, ó, tá? Tá. Por aí. Pernão. Obrigada. Todo dia na academia, tinha que servir pra alguma coisa. É? Claro, vai. Olha. Quando tinha 14 anos, não era assim, não. Nossa, Léo, feio. Vai. Subi por gatinha. Vamos brincar aqui? Do quê? Aquilo, amiga, angorra. Ah, vamos. Tem mais pra quê? Eu quero brincar com você, eu não sei. Bom, rapaziada, coloquei a câmera aqui em cima. Nem parece que tem 24 anos. Eu tenho 21, Peu, de nada. Ah, tá. Eu que tenho que 24? Eu tenho que 25. É mesmo, né? Mano, eu nunca brinquei nesse bagulho. Vai, Léo. Mas eu tô muito alto. Mano, se eu quebrar esse bagulho, eu vou morrer. Olha, Léo, eu tô muito alto. A porra, acho que ninguém nunca brinca com esse bagulho. Eu tô muito alto. Mano, eu vou pular. Você nem tem joelho. Como eu fiz isso, eu não sei. A menina foi, eu não vou conseguir parar mais. Como eu fiz isso, eu não sei, não. Então, deixa eu parar. Gangorra agora, né? Quando eu era mais novo, parecia que isso aqui não cansava, eu ficava o dia inteiro. Mas que agora você já é velhinho, né? Faz 26 já. Como assim, velho? Velho, velho ou velho, velho? Velhinho. Velhinho, então. Velhinho, então. Vai, Nath. Mano, é muito massa isso aqui, velho. Olha, você tem 10 anos de novo. Eu também. Aí deu cãibre no glúteo. Ai, 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 ai. Deu cãibre na bunda real, rapaziada. Vai, eu vou trocar de mão, vamos ver. Que isso? Tá duvido, né? Minha bunda, vai dar cãibre. Ai, deu cãibre na outra. Ah, mentira. Eu juro. Você também. Você vai cair com tudo assim? Você pula? Não, não consigo. Vai. Léo. Ihu. 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 Chega, Léo. Não dá pra brincar disso mais. Nath. Não, sinceramente. Vamos, Nath Cavalo. Uma pessoa que fica com cãibre na bunda, na gangorra. Ah, então. Não achei legal isso. Olha. Que isso? Foi bem aqui do lado. Ó o galo. Ah, ô, tchê, tchê. Gostou do parroquim? Gostei. Bom demais. Vamos, Nath Cavalo, então? Vamos. Vamos? Vamos embora. Então, partiu um andar de cavalo. Eu coloquei meu chapéu igual da Nath. Ó, chão preto ali. Estamos combinando agora. Combinandinho os meninos, tá? Tá igualzinho, ó. Nem combinamos, gente. Até a calça. Até o boot. Até o andar. Caramba, tá igualzinho. Vamos andar de cavalo, vem. Bom, a gente teve a tarde maravilhosa. E agora a gente vai andar de cavalo. Nossa, eu esperei muito por esse momento. Mano, um pôr do sol desse. Nath, tá preparada? Agora. Quero só ver se vai dar conta mesmo. Sobe lá no meu. Vai lá. Uma vez que você está viajando, eu já andei com ele, tá? Ele é muito próximo. Hum, entendi. Vai, quero só ver. Consegui agora. Colocou o pé aí. Estou na pressão. Boiadeira. Mano, meu cavalo é muito alto, gente. Pode? Pode, pode ir? Vai, 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 vai. Força, força, força. Foi. Deu? Deu boa? Cambra na bunda, Léo. Cambra na bunda? Desgamada. Colocou os dois pés? Uhum. Segura as heads, então. Fechou? Fechou. Tá certinho? Toca ele, então. Faz. Vem. Vem. Ó. Chama. Você não vai, não? Eu vou. Vou pegar o cavalo. Vem, que eu estou teando. Vai, menina. Não, vai de boa com ela, tá? Você é muito grande, hein? Bom, já peguei aqui, ó. O cavalo do Renan. A Nath tá com o meu. E vamos dar uma voltinha agora nesse pôr do sol. Quase anoitecer já. Acendeu as luzes aqui da fazenda. E Nath, eu vou mostrar um pouquinho pra você como que funciona a fazenda aqui pra cima, tá? Fechou? Aqui, ó. Nossa, mano. Que massa, hein? Hã? Então, a imagem aqui. Tá legal, né? Uhum. Gostou? Aô, tchê, tchê. Aô, tchê, tchê. Aí, gente. Vamos dar uma voltinha de cavalo. Até que você saiba andar, hein, Nath? Eu sei. Quando você foi viajar, eu dei uma voltinha. Ele já é muito meu amigo. Sério? Uhum. Eu confio... Eu confio o cavalo também em você. Você confia, né? Confio, juro. Você viu o meu potencial, né? Eu vi. A Nath é boa, rapaziada. De verdade mesmo. Onde mais vamos? Onde que a gente vai? Ah, vamos até lá em cima, ó. Andar na fazenda. Aqui tudo é a fazenda. Tá? Legal aqui, né? Legal. Legal, não vai dar bala de cavalo também. Nunca andou? Não. Quer ir lá pra cima? Vamos. Gente, de verdade. Eu tô vivendo... Quer tomar uma aguinha? Quer tomar uma aguinha, bebê? Tô vivendo uma coisa com você que eu nunca vivi e sempre quis. É, legal, né? Legal pra caramba. Gostei também, Léo. Divertido. Muito massa, né? De água. Um dia inteiro de água. Aham. Gente, hoje a Nath fez praticamente tudo junto. Desde a hora que eu acordei até agora. E de verdade mesmo, eu achei muito, muito, muito massa, Nath. Você tá gostando? Tô gostando, Léo. Sinceramente, tá legal demais da conta. Tá legal? Aham. Aí, ó. Já terminou de tomar água aqui o bichano. Nath, você sabe galopar? Quais. Mesmo? Sem cair? Com o fio, hein? Rapaziada, vai dar uma tremidinha agora que a gente vai dar uma acelerada no bicho. Vamos ver se eles vão responder, hein? O meu é muito alto, Léo. O meu é alto, hein? Por que eu tô te vendo tão aí embaixo? Vem cá, vem. Vai. Boa. Isso. Boa, boa, boa. Chama, papai. Bora. Feio, feio. Aí. Boa, boa, boa. Vamos ver se a Nath tá aqui. Vem, Nath. Tá vindo? Opa. Conseguiu? Vai na minha frente, Nath. Deixa eu ver. Vai. A gente tem que vir mais de dia. Nossa, ia ser legal de dia. Ia. Gostou? Gostei. Dá uma galopadinha. Aqui é um barrancão, ó. Mas pode tocar ele. Ele sobe. Vamos, meu fio. Toca com a perna. Vai. Vai, filho. Não é assim, não. Toca mesmo. Vai, vai. Tá do meu pé aqui amanhã. Não entra. Nath, você é cowboy, Nath. Não, mas tá muito baixo. Você é cowboy, Nath. Ah, é verdade. Tá pra mim. Ó, vai. Coloca o pezinho. Fui. Foi. Vai. Vai, meu fio. Viu? É só bater. Como é que eu bati no cê? Eu, meu fio. Ó, você tem que tocar o seu. Porque ele tá seguindo o meu, entendeu? Ixi. Vai fazer ele voltar. Não, não, não. O peão não é assim, não. Toca ele, Nath. Você sabe? Isso. Boa. Pensei que você ia fazer ele voltar. Isso. Toca ele. Vai. Isso, isso, Nath. Vai. Galopa, galopa. Melhor. Quanto mais velocidade, melhor. Isso. Agora... Isso. Aí você segura. É. Entendeu? Ah, ah. 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 Isso. Mano, esse cavalo do Renan é muito massa, juro. Muito massa. Tá feio. Você bateu minha cabeça aqui na árvore, Zé. Chegou no final do piquete. Ó como é massa. Lindo o pôr do sol, né, Nath? Não dá pra ver nada na cama, mas a gente tá vendo. Me lembra de abaixar esse trem aqui. Ah, você não tá conseguindo encostar o pé? Não, não. Ó, vamos fazer o seguinte, então, ó. Freia o seu cavalo aí. Isso, garota. Ó, a gente, eu e você, com uns cavalos, vai pegar uma tarde inteira. Pra ficar galopando, pode ser? Pode ser. Pra dar um rolezão. Vamos. Pode ser? Ah, pode ser amanhã. Se você quiser voltar amanhã, pode ser amanhã. Gostei. Até porque, gente, ó, já tá querendo escurecer. Mas você gostou da voltinha de cavalo? Gostei. Nossa, eu gosto. De final de tarde, assim? Aham. Legal, né? Gosto demais. Eu vi que você gosta. Gosto, porque eu gosto, Léo. Tipo, você gostou de dar banho de cavalo. Você é do sertanejo? Sim, eu gosto desse trem. E eu que sou do mandelão, tô de agro agora. E tô gostando. Todo mundo se rende ao mundo agro. Todo mundo. Mano, é muito massa isso aqui, juro. Você sente quando ele sobe, assim, ó? Aham. Só que o som é muito alto, parece muito maior tudo. É, quando ele desce? Aham. Gente, é isso, então. A gente só veio dar uma voltinha. É... Foi muito massa pra mim. Foi tipo 24 horas no agro, né? É. Desde manhãzinha. Basicamente, mostrei como que é um dia na fazenda pra Nath. E não é moleza, né? Não é. É que você não pegou dia de trampa. Gostou mesmo? Aham. Muito massa, rapaziada. Então é isso, vamos pra sede agora. Vamos ver o que a gente vai ter de janta hoje. Sabe? E let's go agora. Let's go, bora? Vamos voltar? Vamos. Vamos embora então, vai. Chegamos agora. Ah, ô, Tieti. E aí, Tieti? Gostou, Tieti? Não, não me ligou demais. Legal demais, né? E eu gostei, sabe por quê? Você sabe andar muito bem de cavalo. Você acha? Você não tem medo, você galopou. Não. Você virou pra lá, virou pra cá. A nossa cavalgada tá marcada mesmo? Amanhã já. Amanhã já? É, o que acontece é que hoje não dá pra ter muita noção de onde a gente tá indo, né? É verdade. Apertei. Tava solta, né? Tava solta. Valeu. Falou, falou. Eu apertei a cela porque, né? Não pode deixar a cela sempre apertada no cavalo. Você não respira. Rapaziada, agora vamos ver se a Nath sabe realmente andar. Nath. Vambora. Vamos ver? Vambora. Vai. 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 Vem. 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 Meu pé sai do trem. Tá muito baixo. Eu? Meu pé sai do trem. Ah, seu pé saiu? É. Ixi, aí é ruim. Prende, prende com as coxas. Ah, vai, 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 vai. Bom, gente. Como é que foi o rolê? Foi massa. Insano. Vocês sumiram lá pra cima, hein? Amanhã tem mais. Aí amanhã é no claro, vai dar pra ver. O que vocês foram fazer lá, hein? No escurinho. No escurinho, no meio do matinho. É de verdade mesmo. Eu vi mesmo. Mais que amigos. Friends. Friends. Amizade colorida? Mas amanhã eu tô aqui de novo. Pode confirmar. Ah, então tá bom. Então amanhã eu e a Nath vai galopar. Vamos prender aqui os cavalos. Sai daí, Zezé. Vamos tirar as celas. Quer aprender a tirar a cela? Vamos. E amanhã você vai aprender a selar. Combinado. É, vamos tirar aqui as celas então. E amanhã a Nath vai galopar. Mas é de dia, né? Que vai ser melhor. Porque aí dá pra ver. E aí a gente sobe esse trem aqui, né? E sobe o pé dela porque ela não alcançou o pé no... É, tava saindo. Nesse bagulho aqui de estribo aqui, ó. Chegamos aqui na sede. Valeu. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Deu pra cansar? Deu. Meio exerente. Chama, papai. Chegamos. Onde vocês foram? Não, foi galopar, viá. Nossa. Longe pra caralho. Eu fui lá quase no final da fazenda. No primeiro piquete da fazenda. Aí tinha mais pra lá ainda. Tinha. Mas amanhã nós vamos andar mais de dia. É gostoso, né, mano? É massa. Você nem adou, né? Amanhã é cedo, então. Você vai ver aí, Nath? Vou nada. Vou nada! Vou nada! Ah, não é nada! Vou nada. Amanhã eu volto a dar uma galopada. Sério? Vai, Tio? Eu acho que amanhã é seu dia, Thiago. Eu tô sentindo. Eu vou tentar, né? Porque eu não tenho cavalo. Falaram que ia me dar, mas não veio nessa ainda. Eu vou fazendo os quantos contos. Porque é branco, dos olhos azuis. Eu vou fazendo os quantos contos de cavalo amanhã. Mas se eu achar, é seu. Esconde-esconde? Esconde-esconde. Quer achar o cavalo. Não quer achar um cavalo. Ah, você quer ganhar. Ah, você... É porque se eu achar, eu tenho que cuidar e gastar ração pra ele, entendeu? Eu quero só um. Ué! O que eu não ganho um, eu não quero achar. Ah, entendi. Você não quer ter dois. Entendi. Mas se você encontrar um, você dá um? Pro outro, a pessoa. Isso é interessante. É, Zé. Entendeu? O Thiago não tá... Ele não tá entendendo. Você tem cavalo? Não tenho. Tá vendo? Tá vendo? Só um. Sabia que era pra ter ficado até a noite ontem. Já dava mentira. Então é isso, rapaziada. Esse foi o dia. Canaca aqui na fazenda. Gostou na fazenda? Bom demais. Gostou tudo? Bom demais na conta. A gente tem andas de cavalo. Lavou o cavalo. Lavou o cavalo. Conheceu a fazenda. Ganhou o cavalo. Ganhou o cavalo. É isso. É isso, né, Boto? É isso, nego. Tá fazendo? Tô fazendo um pouquinho de queijo. Não tá vendo? Não, fila... Cara, que isso aí é que eu sou um... Desgamado. Quer escapar a janta? Parece que a gente tá abelha, isso aqui. Vai comprar a janta. Tá ligado aí? Ah, vou ter que ir. Então um beijo. Porque eu tenho uma viagem até Londrina. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E comenta aqui embaixo o que você quer ver na fazenda. Com a nossa. Demorou? É nóis. Valeu? Fui.